Avião o número resisto VH-ANQ ou VHSW-ONE, a terra e aeroporto internacional Nicolau Lobato, como rodilhe, mais ou menos, tuco sa nulo resse em rua, li um minuto, tolo nulo, no tuco sa nulo resse em ida, li um minuto, lima nulo resse em lima. Tuir informação no BGM é na CESA. Avião o número de aviões voos cidadãos em Austrália, lori o San Banco Central Timor-Leste Nian, mas que no neban irajemen tenta confirmar o governador Banco Central Timor-Leste via telefone, mas o governador nem lhe corre o comentário. E aeroporto internacional Nicolau Lobato, jornalista-se em média eletrônica, imprime no online, tenta foto e filmagem, mas be parte segurança-se em batalhão Ordem Público, lhe autoriza a média a ser a foto e filmagem. No acesso à informação ruma e arredor ao aeroporto, conseguimos o desentendimento entre membro batalhão Ordem Público, o jornalista, nebehalo cobertura, maibéha foine, comandante BOP, russo desculpa o desentendimento, nebemoso. Tuir observação jornalista de Yemen e aeroporto internacional Nicolau Lobato, avião Air Norte-Tou e aeroporto, funcionário alfândega aeroporto Nian, Raton-Karon-Rocor-Laranza, acompanha direita o BCTL, o de transporte da carreta box, o banco central, nebe para a besi quedas e avião Nisoring. Há foi na Tounkar-Rocor-Laranza, no transporte da carreta box BCTL Nian, no carreta ruane direita, lori quedas da BCTL e a Caet, e a Tukutolu Liu, nebe acompanha máximo, o de polícia, batalhão Ordem Público. Yemen tenta a confirmação do vice-presidente do BCTL via telefone. Maibéha atende telefone. Felicitas Borges, Joannico Pinto, Yemen.